Olha só pessoal, que maravilha, já viram esses shorts aqui? Ari pessoal, confecções, é o contato, vou passar pra vocês o contato desse zap, vocês vão mandar um oi A turma vai te mandar um cartável e tu vai ver o que é mercadoria diferente Short diferenciado, temos calças também aqui O telefone nosso tá bem aqui, olha só o nosso telefone Nosso telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente 89, 94, 72, 58, então não perde tempo nem encosta na gente Olha só a mercadoria aqui, diferenciado de tudo Muito legal, bem bonito mesmo, bem trabalhado E temos shorts diferenciado, esperando por vocês Lembrando mais uma vez, somos um box que representa uma fábrica Que temos preços bons demais pra vocês Manda um oi pra gente, manda o catálogo e manda os valores desses shorts aqui Diferenciado, como vocês estão vendo aqui comigo Tá vendo? Simplesmente isso é a parte, muito legal, bem bonito Lembrando, temos tantos shorts como nós temos calças aqui Um precinho ótimo demais E diferenciado, simplesmente diferenciado de tudo aqui Olha só o nosso contato aqui A nossa marca aqui, ó, tá bem aqui Área de confecções, pessoal, contato Telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente 89, 94, 72, 58 Moda Santa Cruz, Setor Vermelho, Rua B O box aqui é o 15 Então aproveita a oportunidade e encosta na gente Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido de estúdio Através desse contato pra gente alocar os nossos fornecedores Leve esse link pra quem tá começando a montar seu loja Ganhar seu dinheiro, é claro, ligar pra gente sempre Como eu sempre falo, a Rental Dubai dá as confecções Quer ganhar dinheiro? Se liga na gente, tu vai te dar bem a vida, hein? A oportunidade de ter teu negócio Tá aqui, ó Liga pra gente E faz acontecer E faz acontecer Tchau, tchau Tchau, tchau